Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo DK trazendo pra vocês uma gameplay do Pacer, um jogo que lembra muito uma mistura de Wipeout com F0. Tá disponível na Steam, no Playstation 4 e no Xbox. Eu só consegui pegar o preço do Playstation, tá R$ 214,90, tá um preço bem puxado. Eu recomendo esperar uma promoção, agradecer aí o Jesus Fabre, que entrou em contato comigo e me mandou aqui aí, me mandou uma aqui pra eu testar o game. Agradecer o pessoal da R8 Games também, eu curto muito esse tipo de game. Cara, eu dei uma jogadinha aqui de leve, achei o game um tanto difícil. Vamos ver aí, vamos testar. Esse tipo de game é um gênero meio esquecido, a Nintendo não lançou nenhum F0, o Wipeout, o último lançamento do Wipeout foi uma coletânea. Olha, o jogo tá em português, isso é legal. Adicionaram novos conteúdos aqui, ó. Acho que é conteúdo de Halloween, né. Aqui no menu principal nós temos o modo jogo rápido, modo carreira e o modo online. Tem aqui a garagem, né, onde você pode ver os veículos. Infelizmente, eu vou ter que desativar a música pra não dar nenhum direito autoral aí no YouTube, né. Infelizmente, cara. Tá. Porque a trilha sonora desse game, pra quem curte Tecno, é muito, muito bacana. Aqui, balanço de câmera, ocultar interface. Esse game, ele tem o estilo de aceleração dos games antigos, né, que é acelerar no X, porque... Tem os freios de lado esquerdo e tem o freio do lado direito. Foi colocado nos gatilhos. Arma esquerda, arma direita, turbo... Vamos lá. Eu vou começar logo o modo carreira. Vou aqui no primeiro evento do modo carreira. Aqui tem o desempenho dos veículos, né. Você pode fazer uma configuração de alta velocidade, de agilidade, uma configuração mais defensiva, mais drifter. Então, eu vou no high speed e vou colocar que tem configuração de armas também. Armas de longo alcance, armas defensivas, disruptivas, track control, botar long range. Vamos ver qual é que é desse game. O jogo tá rodando 4K, 60 frames no PS... Eu tô jogando no PS4 Pro. No One X também. Uma pena que não tem HDR. Eu já tô querendo acelerar no R2 aqui. Uma pena que não tem HDR. Ele tem dois tipos de câmera. Tem a câmera clássica em terceira pessoa. E tem a câmera em primeira pessoa. Mas eu vou deixar em terceira. E tem a câmera clássica 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 em terceira. Obrigado. Eita. 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 Primeiro. Uma coisa que me incomoda nesses games Com a resolução muito alta É o tamanho da letra Isso aqui dá a opção de você colocar a letra Numa fonte maior Eu tenho dificuldade de enxergar A letra desses games Quando está em 4K Fica muito pequenininho Vou jogar mais uma pista aqui Para eu poder dar Olha que maneiro O cenário é maneiro Favelas futuristas Graficamente o game está bem bacana E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto